Daí galera, meu nome é Vinícius H. Neto e esse é o Xadrez Elâmpago. Muito bem, segunda-feira é dia de ver pião morrendo, pião indo pra vala. E como diria uma amiga minha aí, pião bom é pião morto. Ai, 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 esse aqui é a posição da semana passada, aqui eu só queria adicionar aqui, ó, dois piõezinhos aqui, ó, só um aqui, um ali. E como fica, na semana passada a gente viu que tanto branca como preta jogando empatava. Essa posição aqui parece o meu primeiro vídeo de finais lá do põe no buraco, lembra? E é exatamente a mesma posição, porque aqui do lado direito, aqui ó, na ala do rei, aqui não vai acontecer merda nenhuma. Agora, do lado da dama aqui, desses 3x3 aqui, vai acontecer o seguinte, ó. Se branca joga, igual eu mostrei no outro vídeo, o avanço aqui, o do meio, você tomar com aquele lá, ó, fez um buraquinho aqui, ó, põe no buraco. Põe no buraco, porque se você tomar aqui, você avança lá, né? Se tomar o de cá, você toma o de lá, e aí ganhou, viu? Fácil. Agora, agora, você avançou esse aqui, ó, ao invés de tomar com o da torre, toma com esse aqui, fez o buraco do lado de lá, mesma coisa, ó. Tadá, tadá, pronto, ganhou, né? Então pronto, vocês já viram como que preta, como que brancas jogam, opa. Como que brancas jogam e ganham. Agora, e pretas, como é que faz? Eu não expliquei da outra vez, Vinícius, você não explicou, velho. Bom, pretas jogam aqui e empata, tá? E empata como? Avançando o do meio, tá? E aí vai acontecer o quê? Você vai trocar o pião, né? Ou vai avançar, e aí você é burro pra caralho, porque daí ele vai tomar o outro aqui, ó, ele avança aqui, você toma, toma esse daqui, dispara no pinote aqui, e aí você se fodeu. Aí eu quero ver. Talvez não dê merda nenhuma, mas foda-se. É um lixo, né? Você vai pegar aqui, vai trocar, vai trocar, vai, ou avança ou troca, então troca, e troca, e aqui empatou. Entendeu? Agora, o que é bom eu mostrar aqui, é com aquele negócio que vocês já falaram aí que você gosta. Gosta. Se o cara não avança do meio, o cara jogou esse aqui, você já olha pra ele e fala, errou! Aí ele jogou esse aqui, ó, é só jogar o oposto. Aqui, ó. Jogou, jogou ali A6, você joga o C6. Tá? E aí vai fazer o quê? Vai ter que escolher um pião pra tomar. Tomou esse aqui, você pode escolher aqui, ó, tomar aqui o outro. Nesse caso dá pra tomar o outro. Ou então, dá pra avançar o pião também, tá bom? Então, por exemplo, se ele começar com esse aqui, eu avanço esse aqui, ele avança esse. Aí eu não tomo, porque vai entrar no quadrado aqui desse terreno, então eu avanço. E aí se quiser tomar, pode tomar. Eu avanço aqui, ele avança lá, avança aqui, avança lá. A avança é dama. Ele não trocou, se eu levantar a mão, fala, arbitrou, eu quero uma dama. E aí tá aqui, ganhou, entendeu? Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu. E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva pra receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou!